Tô com água. Lá em cima. Deixa eu ter que... Deixa eu ter que subir. Tem que tá cheio de gente aí, Balta. Lá em cima, né? Lá em cima aí, ó lá o gelo. Então, mas não tem visão daqui, não. Aonde eu tô? Mas não tem visão do seu, hein? Eu tenho visão do gelo, não do cara. Foi lá, né? Opa. O migrão tá vindo atrás. Aqui não tem... Ó, tem um aqui, ó. Tem um aqui dentro. E aqui. Deitei. Que isso, hein? Que cara. Cara. Vem, 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 vem. Peraí, 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 peraí. Deixa eu pegar bala aqui, que eu tô sem bala. Cara. Beleza. Não veio arma. Nossa, cara. Ah, o cara aqui, ó. A caíra tá ali, ó. Atira, meu filho. Vou ruxar, vou ruxar. Já era. Boa. Ah, moleque. Ele vou curando, tô curando. Ah, e tem canhão de mão aqui, ó. Eu não tenho espaço na mochila, não. É, ele é... Ele para e bateu. Eu peguei mochila nova. Pegou mochila qual? Dois. Dois? Tem a mochila três aqui, ó. Peraí. Lá naquele meu loot, lá tem a mochila três. Que isso é o loot? Aqui, ó. Aqui, ali em cima. Eu vou pegar ela. Deixa eu... Pegar ela, aí tu pega a outra. Ah, peraí, era no seu token, né? Ah, tá. Tem arma de ruxa aqui, ó. Tem uma Thompson ali em cima, né? Aqui, aqui, bala. Tá passando aqui no... SW. Tá ali embaixo. Embaixo ou em cima? Tá na negativa ali, ó. Olha lá no... Tá ali, no pinheirinho. Tá no pinheirinho. Tô tendo que... Deitei. Tô. Era só? Aí só tem um. Ah? Finalizei. Tem dois copos aqui embaixo. De mochila aqui, ó. Cuidado que esse aqui não caiu direto, não, né? Não, caiu, não. Eu vi, eu vi. Vamos. Socorrendo. Não, o outro eu já finalizei, já. Ah. Opa, opa. Borroda nele. Uh! Toma! Toma esse lança! Tem outro lá. Tem outro atirando. Aonde que eu não vi? Outro lá no... No SW. Lá colocou gelo, ó. Tá vendo o gelo, ó? Ai, me deitou num tiro, velho. Ai, eu tirei o mui dele. Me salva aqui atrás. Tá de snipe. Cuidado. Salva. Toma! Ah! Outro de lança. Eu matei, pô. Aquele do gelo. Você matou do gelo? Do gelo? Que te roubou? É? To ele. Matei, pô. Que que é isso? Ai, tomei nas costas. Matou também? Matou? Claro! Esse lança tá com a cara do capiroto, moleque. Car... Tá escondido lá nesse cara. Ah lá. Pois é, ó. E o doido vai pegar a ponta. Tá lá. Caralho, um tiro, malandro. Tá roxando, tá roxando, tá roxando, tá roxando. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Redoveu voltar, viu? Mas dê capa lá também, filho. Caraca, velho. Não, nem ele não tá acertando em mim, não. Vamos rodear aqui, pra toda casa. E lá em cima tem na nossa... Só tem na traça. Até vi. E aqui. E aqui. E aqui, ó. O que? Deitei um. Deitou? Deitei ele. Que que é isso? Eu tô meio tirão ali aqui. Pode deixar salvar. Perdi a visão dele. Ele subiu pra guarita. Outro subiu pra guarita. Eu tô vendo eles aqui. Tá vendo? Não, tô não. Tá na nossa espécie. Mas é outro. atirando em mim. Puta tu... Puta ela. Pô, os daqui subiu pra casa. Caraca. Atirar na mãe. Tu vai atirar na mãe. Acertou ele. Claro. Carro. Mas matou? Claro. Mas matou? Toma os outros lá. O que é cocô barriga? Os outros estão na casa ali, ó. Aí, aí. Tá ali embaixo. Isso é mais. Isso já é outro. Deitei. Vamos lá. Mata esse puto. Toma. Eu tô perdido. Não vi ninguém ainda. Passou ali na igrejinha. Tô sem bala. Tem que falar número pra você tirar o que eu não. Ah, você falou que ele tava vindo. Pra mim, tu chegou. Não, isso aí não, ué. Não, eu não falei que tava vindo. Eu falei que ele tava na casa, os daqui, ué. Ué? Sério? É, ué. Cadê? Você tá na... Ele vem pra cá. Não dá. Eles tão 285. Parcão. Eles tão comigo aqui. Tem muito dano nele. Tô tendo visão. Aí, tá naquelas caixas do meio, entendeu? Tá ligado? Tô. Tô vendo os dois. Eles tão aqui no mundo. Nossa, caraca, velho. Caraca. Um passou pra casa grande, tá? É, eu tô aqui o dia o Inês. Sim, espero. Se eles fujaram em mim, já era volta. Deitei um. É, o ataque comigo. Toma! Porra, matei. É isso, eu dei muito tiro ali também. É, eu vi, eu vi. Tá doido, eu já tava querendo na roda. Eu roubei a kill mesmo. É. Mas... Mas... Caraca, tem tiro com essa... O cara não morria. Caraca! Tem dois! Dá pra salvar rápido? Tá roxando ou não? Nuf, que susto que eu tomei ali. Nem sei na questão. Peraí, balto. Não busca não, que ele tá de luz. Ah, me matou. Cadê o César? Não tava aqui não. Eu tirei muito. Tirei. Tá dentro da casa. Matou ele? Será que dá pra salvar? Tá. Joga dinheiro. Tá aí. Tem um até aí. Se tiver dinheiro, joga dinheiro. Fala. Você matou ele daqui? Salvou não? Matei. Nossa, coro. Meio lá daquela casona. Ih, tomei. Tomei da onde? Puta que pariu. Gameplay perfeita, cara. Me finalizou? Me finalizou ali. Cuidado aí, Walter. Ele me atirou de longe. Na tua... Na tua costa que me atiraram. Tem um cara aqui. Ih, gelo, gelo, gelo. Caraca, o gás tá... Tá vindo de bocão, tá vindo de bocão. Cuidado com... Safado, né? Matou ele, matou ele. Show. Rapaz, os caras só estão pegando uma crocodilagem, mate. Obrigado, acabou meu gelo. Falou. Aqui, ela tá vindo. Ela tá por... A parte da escada. Olha só. Olha só. Sim, vai ter que... Mata esse puto. Caraca, moleque. O gás vai pegar ele. O gás vai pegar ele. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Boa, garoto. Falta só um. Consegue correr pra pedra? Ah, tá ali. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, minha bola acabou. Minha bola acabou. Caraca, velho. Caraca, cara. Acabou minha bola, velho. Meu Deus do céu. É. Mas valeu. Valeu. Eu acho que esse puto aí ficou na guarita o tempo todo e ganhou.